Boa noite, rapaziada! Olha só, estamos aqui de volta diretamente do Mundo Além, né? Ai, meu, dessa hora da madruga, quase meia-noite, uma hora boa, e aí, né, fazer o quê, né? Me chamaram pra vir aqui, que será que estão rindo de maluco aqui, não sei, né? Boa noite, rapaziada! Olha só, rapaz, isso aqui tá aparecendo até, sei lá, eu não quero ver, agora é a hora. Boa noite. A gente tá aqui até a sala, porque a gente não tem mulher, não tem namorada, ahhh, todo mundo solteiro, olha só, todo mundo solteiro, viu? Se você quiser mandar fotos pra avaliação, assim, você pode mandar suas fotos, apesar que eu tô meio enrolado, não posso ver essas coisas. É, tá enrolado, lá é Natal, tá enrolado lá. Por que que você tá pronto? Olha aquele velho. Ah, eu tô aqui, já começou o jogo da velha. Rapaz, bota a bolinha ali, bota. Olha esse braço beludo aí, rapaz, esse braço beludo. Olha só. É, pega uma macetinha aí. Olha, uma macetinha, viu? Pegou, pegou? Assim ninguém vai pegar porra aqui não. Mas vai pegar mesmo, vai pegar macete, rapaz, vai pegar no workshop, viu? Aqui é o cerveja, tudo mais, mostra só um cadinho, 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 viu, 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 se não viu, é, então vá. Olha só, então, vou mostrar o que a outra rapaziada tá fazendo, ela vai reboltar aí, ô, dá licença. Olha o som de pinflóia, olha, uma coisa que, olha só que manto sagrado, maravilhoso. Olha o som de pinflóia, olha só que manto sagrado, tem 4 e 4 anos, então. Que parado bem. Ah, viu aí, olha só isso. Eu gosto de futebol feminino. Aí sim, viu? Oh, estamos aqui com o meu querido, lembra que eu mostrei assim, olha, essa brincadeirinha que o amigo tá fazendo, lembra que eu mostrei? Esse é o artista, o grande Vladimir Valente, né? E eu, o que que você tá perguntando aí meu querido? Cara, esse gente tá tão solitário aqui, eu tô escupindo uma ex-namorada minha, ah, tô brincando. Ela, você tem mau poste. Ela não era, eu conheci ela numa noite muito estranha. Mas, ela não tinha bafo de humorado não, não, mas ela... Mas, mas eu não sei. Mas, mas, como que interessa. Fala sério, o que seria existo? Isso é uma estátua que eu tive a ideia de oferecer para um chapariz, só que eu desisti. E é Netuno lutando contra a Hidra. Olha só que maravilha! E ela está um pouco longe de estar pronta ainda, mas... Quando eu tinha meus 18 anos, eu tinha esse corpinho bonito. Olha, parece até quando eu era mais novo. Olha que bonito, minha barriga tanqueinha. Cara, eu te conheço há muito tempo. É o chapariz da minha cidade natal, do palácio do governo da minha cidade natal. Olha que maravilha, vamos comprar a ideia do amigo aí, viu? Não, mas agora eu já desisti. Então esquece. Olha, dá licença. O que você está aprontando aí? Hoje eu estou numa linha New School. New School? Quem ser este? Mas isso me lembra o... Parece para o Diego, não sei não. Cabeludo, né? Isso me lembra a tua fase cabeluda. Não sei. Olha o grande Podelia. Quem, quem? Não, cara. Eu estou fazendo comercial aqui para o All Star. Olha que maravilha, viu? Rapaziada do marketing da All Star aí. Vamos comprar aí o comercial, vamos comprar, vamos comprar. Olha que maravilha. Vou deixar você adiantando aí. Eu preciso ver aquela coisa linda que o amigo ali está fazendo com... Como é que é o nome do material mesmo, do negócio aí que a gente não... Acho que eu não perguntei. Isso é um barro oleoso. Barro oleoso. É uma cera, é uma massinha de criança mais dura. Olha só. Eu acho que eu vou pegar um negócio desse para fazer um queixo mais bonito assim, sabe? Para reformar meu queixo. Olha que lindo. A gente está pensando na tua reforma, né, moço? Sim, por favor. É porque eu preciso abrir meu maxilar. A gente vai providenciar. A gente vai providenciar. Oh, sim, sim. Mas não conta para o Dalia não, porque esse maluco aí... O meu irmão... O cara fica... Fica aor, né? Vem pra cá, me traz aqui, me prende, me paga um... Não, rapaz, não é isso, meu patrão. Olha que bom. Olha a visão de cima do rosto. Para de puxar meu saco. Não, rapaz, não é isso, não é isso. Aqui, olha a hora. São dez pra meia-noite. Dez pra meia-noite, né? Meia-noite. Só que eu cheguei aqui nove horas da manhã. Ah, meu Deus. É que você tem que pegar dois trens, três ônibus, quatro metrô. Tem que pegar também um helicóptero, uma mula e um jegue, né? Pra chegar aqui... É, como é que é, né? Foda. Rapaz, então vamos lá. Agora, porque... Rapaz, é tanta coisa que eu fico até tonto. Que eu não consigo sair pra onde é que eu vou. Eu volto, eu volto. É tanta maravilha, maravilha. Uh, maravilha. Olha... Não, rapaz. Não, rapaz. É... Não, rapaz. Sabe o que acontece? É porque eu... O que ele tá fazendo aí? Ô moçã. Pegou uma conta? Dá um cheiro esquisito, cara. Não, não, não. Porque a música... É... 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 A música... Não, mas o que ele tava falando mesmo, rapaz? O que vocês botaram naquele negócio, naquele incenso ali? É, sei lá. Não, não. Não, rapaz. O negócio... Que maravilha. Que maravilha. Deixa eu voltar mais um pouquinho. É... 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 Olha que maravilha de... Deixa eu... Olha... Pisorinho. Ficou muito bonitinho. Olha... É... Acabei de botar uma ideia aqui. É... 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 Eu amaldiçoo o seu bigode! Eu nunca preciso raspar, entendeu? Porque amaldiçou o que tem. E esse New School All Star, como está? Moçã, tudo é New School? Deixa eu atualizar a sua situação aqui, vem aqui, por favor. O que é isso, rapaz? Para com isso, rapaz! O que é esse bagulho daí, rapaz? Não, rapaz, que bagulho é? Olha só o que esse cara fez comigo, rapaz! O que eu faço com isso? É, isso aí está parecendo com o que eu estava pensando quando eu me referi a rosa cadeira. Olha, rapaz, olha! Tira esse bagulho da minha cabeça! Tira esse bagulho da minha cabeça! Tira esse bagulho da minha cabeça! Refrescou, cara? Fecha? Ah, rapaz! Não se sinta mal, cara! Ah, sim! Tem um dito popular que diz aí, né? Quem não sabe dia em dia não merece nada, né? Então vamos lá! Então, aquela coisa, né? Então voltemos aqui a nossa bandeira do Brasil, porque eu quero fechar com um take maravilhoso nela, olha o som do Pink Floyd! Olha só! Eu tenho que ir embora, porque a Dona Rosa Capeira inclusive já me ligou, né? Ela já me ligou, né? Eu quero chegar lá, pelo menos meu chinelo tem que estar quente e a cerveja gelada, viu? Senão eu vou ficar bolgado, né? Acho que já é o pensamento meio machista! Não, não! Meu chinelo tem que estar quente, porque se eu chegar lá no canto tiver frio! E se alguém já esquentou alguma coisa na roda da cadeira, como é que vai? Olha, rapaz, aí o bagulho vai ficar doido! A gente vai conversar lá embaixo! Ó, manda um abraço pros teus vizinhos lá que estão aí! Ah, isso aí é o pai, é o... É o... Se eu ficar quieto com o nome dele, que... É um bicho perra, viu? Então é isso, rapaziada! Amanhã a gente volta! Diretamente! Amanhã nada! Do muito além!